Meus amigos, conforme eu havia dito a vocês, hoje eu estou postando um documentário sobre a SILA. Esse vídeo, pessoal, foi gravado em 1999. Aquela entrevista que eu dei foi em 2005 para a TV FGF. Foi o ano que a TV exibiu aquele documentário. Ele já havia sido exibido em outras televisões, mas aquela foi no ano que SILA faleceu. Então, por isso que teve um significado assim bem especial para mim. Eu queria só ressaltar, gente, o seguinte, em relação ao vídeo que vocês vão assistir. É a primeira vez que eu estou postando esse vídeo na íntegra aqui no canal. Ele já foi postado, fragmentado, em várias partes. Então, muitos de vocês já devem conhecer, se não todo, pelo menos uma boa parte dele. Agora, o interessante disso, gente, para vocês verem como é as coisas. Esse mesmo vídeo que eu nunca postei, tem um ou dois canais aí que já postaram esse meu vídeo há bastante tempo. Sem nem sequer me avisar, sem perguntar se podia postar. Simplesmente os caras foram e postaram. Na maior cara de pau do mundo. Um dos canais tem mais de 500 mil visualizações no vídeo. Ou seja, no meu canal, os vídeos que eu posto, como os da SILA e outros, tem a média de 10, 15, 20 mil visualizações. Mas o cara postou lá no canal dele, tem mais de 500 mil visualizações em um canal e no outro tem bem um milhão. Ou seja, a pessoa está ganhando louros, está ganhando aplausos com trabalhos feitos por outras pessoas. Isso é uma coisa que eu acho inadmissível. Eu nunca me recusei a ajudar ninguém que me procura pedindo imagens, pedindo alguma opinião. Eu sempre ajudo todo mundo da boa. Porque eu acho que a história pertence a todo mundo. Agora, a pessoa pegar um trabalho de uma outra pessoa, indevidamente, sem nem sequer comunicar, sem nem sequer perguntar se pode e usar assim, na cara dura, como se diz, isso aí para mim é inadmissível. Portanto, eu vou pedir uma coisa a vocês. Se vocês virem esse vídeo na íntegra em outros canais, não assistam, por favor. Porque é a mesma coisa, digamos, que você escrever um livro, uma pessoa chegar, fazer xerox do seu livro e sair vendendo ou distribuindo por aí. Isso está errado. Isso está errado. O mínimo que a pessoa podia fazer é ter uma consideração de entrar em contato com o autor da obra para saber se pode utilizar isso e isso, aquilo ou outro. Como eu faço com muita gente. E aqui no meu canal, eu acredito que de todos os vídeos que tem aqui, talvez uns cinco não fui eu que fiz. Mas esses cinco eu pedi autorização, as pessoas me deram autorização para usar e tudo com o devido crédito. Mas o normal que é, é você pedir autorização para a pessoa para usar. Mas deixa eu falar só um pouquinho antes de eu exibir aqui o vídeo e outros detalhes. Vocês vão ver, gente, como a Sila falava muito ponderadamente e com muito conhecimento do que dizia. Porque muita gente costuma dizer que ela não falava coisa com coisa e etc e tal. Vocês vão ver no vídeo que ela fala. Uma das coisas que a Sila fala que é muito polêmica, vocês vão ver durante o vídeo, é quando ela fala do apoio dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros, dos coronéis davam a Lampião. Outra coisa, a Sila, assim como quase todos os remanescentes do cangaço, dos cangaceiros, eles não conheciam a história do cangaço. Eles não conheciam a história Lampiônica. O que eles conheciam era a história da vida deles. Eles não sabiam o que tinha por trás da história de Lampião. Eles só sabiam a vida deles no período que eles passaram. Se você perguntasse a Sila, Candieiro, 25, Moreno, enfim, qualquer desses remanescentes, a história do cangaço, eles não sabiam dizer absolutamente nada. Tá certo? Porque a história do cangaço, eu acredito que só Lampião poderia falar pelo cangaço Lampiônico. Até porque tem as coisas que estão, digamos, por baixo dos panos que só ele sabia. E vocês vão ver como a Sila fala outras coisas bem coerentes também. Quando o Paulo Gastão pergunta a ela sobre o tiroteio lá em Angico, quanto tempo durou? O que é que ela diz? Que ela não pode dizer se durou cinco, dez, quinze minutos, simplesmente porque eles não tinham relógio. E que eles não estavam nem preocupados com isso, não tinha como eles saberem. E outra ocasião, ela disse que eles sabiam que era o meio-dia quando pisava na sombra. Ou seja, então por aí vocês veem como a Sila e os outros também falavam as coisas bem direitinho, sem essas, como é que eu vou dizer, essas viagens todas, como é que diz, viajando na maionese quando está contando uma coisa que não sabe o que está dizendo, de forma alguma. Eles todos falavam bem direitinho. Tem uma coisa também que muita gente critica, que eu acho isso um absurdo tão grande que vocês não fazem ideia. É quando alguém diz, ah, foram gravar com fulano e ciclano e ficaram amigos deles, levaram para dentro de casa. Gente, como é que você vai fazer um trabalho de uma pessoa sem você se tornar amigo dessa pessoa? Sem você criar um vínculo de amizade? Eu criei vínculo de amizade tanto com ex-cangaceiros, como com ex-volantes, como coiteiros, como com sertanejos comuns. Isso é normal. Qualquer pesquisador cria esse vínculo. Senão, como é que você vai adentrar na casa dele para gravar com ele se você não criar esse vínculo? O cara que já tinha vivido uma vida tão difícil, tão cruel, ia abrir a porta de sua casa para qualquer um, sem saber quem era e etc e tal. Eu acho muito difícil. Todos os pesquisadores que conheceram as fontes primárias tiveram algum tipo de vínculo com essas pessoas de amizade. Caso contrário, não teriam como conseguir esses depoimentos ou entrevistas, como quer que seja. Outra coisa importante é quando eu vejo algumas pessoas dizerem Ah, aquele povo era tudo mentiroso, ninguém pode confiar neles. Aí, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, em outras ocasiões, dizem Hoje em dia, a gente não tem mais como saber porque não existe mais a fonte primária. Ou seja, olha o absurdo, né? O cara critica que não é para confiar no que os remanescentes disseram E ao mesmo tempo dizem que agora a gente não tem mais como saber a verdade porque não tem mais fonte primária. É uma verdadeira incoerência. Que eu e os outros colegas que tivemos a oportunidade de conversar com essas pessoas, nós tivemos acesso a quem viveu aquela época e não a quem ouviu contar. Eu conheci muitos filhos, muitos netos, muitos amigos, muitos sobrinhos desse pessoal todo. Mas é totalmente diferente de você ter conversado com quem viveu. Não tem comparação. Até porque, como eu já disse, teve coisas que eles viveram que eles não contavam para os familiares, nem para os amigos, nem para eles não queriam que as familiares soubessem. Então é muito difícil algum familiar ter ouvido certo tipo de depoimento. Raras exceções, eu já disse inúmeras vezes, a família de Moreno e Durvinha. Porque Moreno foi um dos poucos que falaram abertamente tudo que ele fez. O que eu estou querendo dizer aqui, que todo volante e que todo cangaceiro era perverso, era cruel? Não, de forma alguma. Existiam aqueles cruéis, aqueles perversos dos dois lados, e existiram aqueles que estavam ali, como se diz, sem nem saber por quê. Como foi coisa do destino. Então a gente tem também saber que separar isso. Uma coisa é você ter atingido alguém num combate e ter matado. Outra coisa é você pegar alguém, torturar e matar. É totalmente diferente. Uma morte num combate, não importa de que lado você esteja, você está lutando pela vida. Você pode até matar alguém sabendo que atingiu e pode ter matado alguém e nunca nem sequer ter sabido que matou. Mas você prender uma pessoa, torturar, sangrar, matar, enfim, é bem diferente. Isso é um ato de tortura, isso é um ato de perversidade. E muitas vezes isso foi levado por conta da cachaça. Gente, e por que eu coloquei aqui essa máquina, que é similar ao que o Benjamin Abraão usou, e essa daqui que é uma câmera de vídeo mais moderna, mais atual? Só pra vocês verem a diferença. E por que eu estou mostrando isso? Porque muita gente diz, ah, por que não tem Sila, não tem Candieira e outros nos vídeos de Benjamin Abraão? A Sila aparece em foto, em filme não. E assim com muitos outros. Por que quando Benjamin Abraão a Sila não apareceu no filme? Porque ela não quis. Assim como outros não quiseram. Sila apareceu na sorte porque coincidiu do grupo de Zé Serenio, está junto do de Lampião, na ocasião em que Benjamin Abraão foi fazer aquelas fotos, aquele filme. Muito que exclusivamente por conta disso. E pra vocês verem aqui, mais uma vez, a praticidade de se levar uma câmera dessa sertão afora, né? Olha aqui a praticidade. Era bem tranquilo pra ele carregar isso daqui. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Vamos assistir aqui o vídeo. Eu acho que eu vou dividir em duas partes, que vai ficar grande também, mas eu vou postar as duas partes hoje, pra não ficar pesado demais. Tá bom, pessoal? Olá! Vocês agora estão todos convidados para fazer uma pequena viagem no Rio São Francisco, dirigida por uma cangaceira, que eu nem diria um ex-cangaceira, uma cangaceira, porque eu acho que uma vez cangaceira, cangaceira para a vida, que se chama, portanto, Sila. Sila, portanto, que é o objeto desse documentário, documentário muito importante de Aderbal Simões Nogueira e de sua equipe, nasceu em Poço Redondo em 1922. Em 1936, Sila, ela entra para o cangaço, com a idade, pois, de mais ou menos 14 anos. Qual a importância, portanto, de um documentário que eu considero quase uma etnografia, como este trabalho que Aderbal está realizando com a sua equipe? A importância é que, de repente, você não está mais falando do que as pessoas lhe falaram, ou do que os curiosos falaram, ou as informações de coiteiros ou outros, que são informações muito importantes, de repente você está com a própria história na sua frente. Quer dizer, é nesse sentido que eu acho que esse documentário tem um valor extremo, porque resolve uma questão de metodologia e uma questão também, até certo ponto, da ciência dos fatos. Sila estava presente. Mais do que isso, ela é o personagem que viveu essa situação. Ninguém mais do que Sila pode, pois, falar dessa história do cangaço, história vivida por ela de 1936 a 1938, mas que são dois anos dos momentos mais difíceis. Por que os momentos mais difíceis? Porque o momento onde Sila, menina de 14 anos, ingressa no cangaço, por razões que ela mesmo vai explicar durante o documentário, ela entra numa guerra. Não é mais absolutamente aquele cangaço que nós tínhamos, por exemplo, da época de Maria Bonita, em 1930, ou da época da Dadá, ou de outras cangaceiras, onde você tinha as pelejas, você tinha as lutas, você tinha os volantes, você tinha os macacos, você tinha a violência, mas, ao mesmo tempo, havia um romance. Então, essa narrativa da Sila, conta justamente a história vivida por ela. Não a história que ela ouviu. E a história que ela vai narrar, é uma história de dois anos, portanto, vivida quase sempre na dor, no sofrimento, na agonia, no desassossego. Por quê? Porque são dois últimos anos, onde, politicamente, se decidiu acabar com o cangaço. Sila é aquela que não só viveu, mas contemplou e testemunha desses dois anos de guerra, onde existia muito pouco romance, existiam muito pouco situações idílicas, e onde, evidentemente, a linguagem da Sila, a narrativa da Sila, é permeada por uma coisa que ela viveu mais intensamente, que é a dor no seu próprio corpo e no seu próprio espírito. importantíssimo, portanto, este documentário, porque nós saímos aí do folclore, saímos dos boatos, estamos com um pedaço de história na mão, fazendo a própria história. Por uma vez, é o personagem que se mistura com a história, é o personagem que fala da história. Não é mais histórias de jornalistas, não é mais histórias de pesquisadores, não é mais histórias de cordel, é a história viva falando. Porque, finalmente, saímos do lado ridículo, que muitas vezes, no qual o cangaço, muitas vezes, ou para o qual o cangaço, muitas vezes, elevado, e temos, então, a experiência da própria vida, a vida histórica. Então, é com esse pedaço de história, eu acho que o Aderbá vai propor para a gente um dos trabalhos, na minha opinião, dos que eu vi, dos mais recentes, os mais interessantes, até agora, projetados. Eu nunca tinha visto cangaceiro nenhum, aí, quando era na época de férias, da cidade, a gente ia para a fazenda, aí, meu irmão, disse que era para mim ir embora, porque podia ser que os cangaceiros passassem lá, e me carregavam. Aí, eu disse, eu não conheço o cangaceiro, como é que eles vão me carregar? Porque eu não sabia que existia esse negócio. Eu era uma menina, eu fazia roupa de boneca, eu, das minhas primas, eu era a prima mais querida delas, porque eu era mais desenvolvida, tudo, parece que eu tinha que ser mesmo cangaceira, porque não adiantava, viu? Aí, eu sei que quando o meu irmão disse, o Zé Sereno passou por lá, aí falou para ele que era para me levar, aí eu falei que eu não ia, porque a cidade era Poço Redondo, era toda a minha família, se eu fosse era, ia morrer muito meus irmãos. Nesse momento você morava em Poço Redondo, que era no Sergipe, em Sergipe, com a tua família, com a minha família, nós nunca separamos. E tudo aconteceu lá? Tudo aconteceu lá. Ah, ok. Então, como é então que continua, o Zé Sereno mandou fazer o almoço e era para me levar. Aí, o meu irmão disse, o mais velho que tomava conta de nós, disse assim, Sila, o cangaceiro, que ele não sabia nem do nome também, disse que é para eu levar você, disse, eu não vou não, porque não vou atrás de cangaceiro. Ele disse, mas vai ser pior se você não for, né? Aí eu fui. Cheguei lá, o Zé Sereno disse, você vai embora comigo. Aí eu digo, eu não, que eu não vou acompanhar uma pessoa, que aqui a cidade é todos meus irmãos, é meus tios, é meus parentes. Se eu for, os macacos entram aqui, vai matar todo mundo. Ele disse, se você não for, é pior, porque se você não for, eu vou entrar lá e te carrego de qualquer maneira. E quando você viu, você menina de 13 anos, encontra com um cangaceiro que diz, eu quero é você. E se você não vier, o negócio aqui vai realmente, como é ele? Como é que foi essa visão quando você viu? Gostaria tanto de saber como é você, 13 anos, vendo esse cangaceiro, nesse mundo mágico, que você mal sabia, você tinha ouvido falar do Lampião, e claro, né? Mas como é que foi quando você viu? Como é que é? Descreva um pouco pra gente, o Zé Sereno. De manhã, a noite toda, mandaram buscar minhas primas, a sonfona tocando, né? E eu não olhava para o Zé Sereno. Eu olhava, o Luiz Pedro foi com a mulher, o neném, que era para dar mais força para mim, né? Para sair, que uma mulher, né? Mas eu olhava, dancei muito com o Luiz Pedro, e o Luiz Pedro me traz para dançar. Eu disse, meu Deus, tomara que esse cangaceiro aqui não vá me carregar, que ele já tinha falado que ia me carregar, né? Porque essa festa, Cira, só para a gente entender um pouco, essa festa, essa noite de festa, ao mesmo tempo, tristeza que você tinha no seu coração, mas o Zé Sereno organizou uma festa, então, antes de levar. Certo. E foi aí, então, que teve esse baile, que você dançou, e que não queria, preferia dançar com o Luiz Pedro, é isso? Pedro, é. Aí, ele disse, quando foi de manhã cedinho, o Luiz Pedro, a neném, que era a mulher do Luiz Pedro, falou, disse, Sila, se prepare, porque nós vamos te carregar, né? O Zé Sereno já vai, já está pronto para te carregar, eu disse, gente, eu não vou, minhas primas, meus irmãos, tudo lá, dançando, tudo, eles não sabiam do caos, o que ia acontecer. Ah, porque era segredo? Ele disse que não era para eu contar para ninguém, né? Só você sabia? É, só eu que sabia. E o seu primo, não? É. Aí, quando foi de manhã cedinho, eu saí, no mato, andei o dia todo no mato com eles, aí virava uma pedra, eles voltavam, põe no mesmo lugar, e eu perguntava para o neném, para a mulher do Luiz Pedro, por que eles viravam aquela pedra, né? Aí ele disse, é para os macacos não ver o rastro, para não rastejar, né? Aí eles falavam, falavam aquele palavreado deles, aquela linguagem deles, que eu nem entendia, né? Aí eu perguntava ao neném. Aí viajamos o dia todo, à noite, em cima das pedras mesmo, de qualquer maneira, né? Porque muita gente pergunta, como foi a primeira noite? O que é a primeira noite? Nada, não existe nada disso. Foi sofrimento, né? Aí, quando foi de manhã cedo, nós saímos, aí entramos perto do Lagadiço, lá no estado de Sergipe, aí um paisano viu nós no mato, correu para a cidade, quando chegou lá, falou que tinha visto os cangaceiros, a volante veio, aí nós estávamos dentro de uma casa, aí convivemos, aí o Zé Sergipe chegou e disse, Luiz Pedro, tem moca. Aí eu perguntei para ele, o que é moca? Aí ele disse, fica quieto, porque depois você vai saber o que é moca. Aí com nozinho foi os tiros. Dentro de uma casa, em volta, cercado de arame, farpado, né? Passar aí por debaixo do arame, só quando os tiros aclareavam que a gente passava para o maço, aí é onde mataram o neném. Aí foi uma tristeza para mim. E tudo isso em dois dias, né? Você estava entrando no cangaço, né? Foi no segundo dia isso? Segundo dia. Aí eu chorava, aí o Zé Sergipe dizia que eu tinha que chorar muito, porque ia acontecer muitas vezes. Aí mataram o neném, o espete saiu que nem um louco, que ele encontrava, ele matava. Aí saímos no mato, aí o dia todo, foi de noite, nós ficamos numa gruta. Aí quando foi de manhã cedo, outro tiroteio. Aí foi aquele tiroteio, mas já tinha emboscada, né? Eles atiraram o primeiro, aí quando chegaram, aí o Zé Sereno estava equipado, porque ninguém desequipava, por causa do soldado, que ele sabia que ia atrás mesmo no rastro, né? Aí tinha o cachorro, que era Guarani, que era de Lampião, e o cachorro ia na frente, e eu corria atrás do cachorro, uma hora o cachorro passava de mim. Quando terminou o tiroteio, aí o pitombeiro perguntou, Sila, quem correu mais? Foi você ou o cachorro? Aí eu disse, não sei, porque uma hora eu estava na frente do cachorro, outra hora o cachorro estava na minha frente. Aí no outro dia, nós encontramos com Lampião, mas desde que Lampião já tenha ouvido os tiros, já sabia que era Zé Sereno, porque eles tinham uma memória que quando um brigava, ele já sabia quem era. Aí quando chegamos lá, Lampião disse, porque ele tirou essa menina, né? Aí ele disse, essa menina é a minha mulher ideal. Ah, porque Lampião achou que você era muito nova e censurou, ou fez só uma perguntinha assim? Não, só uma pergunta, ele fez assim. Depois fiquei amiga de Lampião, de Maria, ficamos nesse coito, aí saímos logo, porque o soldado ia no rastro, né? Eu adorava Lampião, Lampião, para mim, era mesmo que ser meu pai. E quando você conheceu, foi em 1935, não é? Sim. Quando você entrou, não é? Não, 36. 36. E fisicamente, ele estava bem? Ele estava bem. Estava bem, né? Ele estava bem, estava uma pessoa... Madura, né? Madura, uma pessoa que... Ele toda a vida foi assim, ele não foi muito de alegria, de sorrir, não. Era uma pessoa acomodada, uma pessoa séria, né? Uma pessoa que não... Ele não era a pessoa de viver... Dizia assim, dava uma brigada, ele dizia assim, aí eu briguei em tal lugar, matei fulano, ele não era de pessoa... Ele não contava vantagem, né? Não, não contava vantagem. A vantagem, ele... O que ele era, era uma pessoa assim, uma pessoa calma, uma pessoa quieta, que se a gente conversasse com ele, ele nunca negava a palavra. E ele era uma pessoa muito piedosa, como se diz? Eu acho. Rezava. Demais, nós todos eles rezavam. A gente tinha que rezar, porque se a gente não se pegasse com Deus, como era que a gente ia viver? Estamos aqui no município de Poço Redondo, aqui às margens da cidade, nas boas companhias de Adília, estamos em frente à residência dela, juntamente com Sila. Adília faz dias que chegava de São Paulo, Sila também chegou, e como elas são amigas e que desde a infância, a juventude, elas conviveram, o encontro delas hoje está sendo, é por nós, registrado. Muito importante, porque foi pessoas que lutamos juntas, sofremos, e hoje nós estamos juntos, graças a Deus, com vida, ela na tua casinha, muito importante, estava descansando, nós chegamos, levantamos ela, ela levantou de bom amor, que sempre a nordestina é assim, quando elas são boas, é mesmo de coração. Por isso, Adília, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu também, fiquei muito satisfeita, muito alegre, não pensei de eu nunca ter a alegria como tive hoje. Obrigada, viu, é tão bom a gente encontrar pessoas assim, que agradece, que nunca esquece. Nunca esqueço. Porque a vida que nós levamos, Rafa e Maria, só Deus, só Deus é quem sabe, é a dele. Quem sabe que nós sofremos. Pois é. A senhora tem saudade da época, que a senhora convivia com a Sila? Eu não. Andando pelas caatingas, pelo VAP? Não, está aí, o que eu sofri. Se fosse para voltar de novo? Não gostava mais, não. Não gostava mais, não. Quem deixa a liberdade por uma vida daquela, né, Adília? Não é. Logo encontrei um homem que só faltava me matar. É. Sempre os homens, os cangaceiros eram assim mesmo. Como era o nome dele? Canário. Era Canário. Era Canário. Mas não tem nenhuma boa recordação da época? Eu não. Você, filha, tem ou não? Mas, de vez em quando, como eu era muito divertida, eu era muito brincalhona, né? De vez em quando, eu lembro das palhaçadas que eu fazia, mas não por o amor de andar no mato e agora viver no jeito que eu vivo. Deus me livre. Eu acho ótimo viver junto com vocês, ter amizade. a coisa melhor do mundo é a liberdade, porque a gente ficar preso, gente, não é fácil a pessoa viver preso, não. Viver as carreiras. Como era o dia a dia de vocês? É assim mesmo, na carreira, um dia comia, outro dia não comia, que não tinha tempo. Um dia bebia a água, outro dia não bebia, que não tinha a água, e a gente não tinha tempo de beber com medo. E essa é que era a vida de nós. Dava graças a Deus quando me encontrava com essa aqui, olha. Como era que era a situação da mulher, ela grávida no cangaço? Olha, era muito difícil. Pelo menos só teve um filho no mato, quando eu estava grávida, quando tinha dias que eu não podia nem andar, com a barriga grande, com a gravidez, mas porque não tinha necessidade. Se precisasse, quando a força chegava, a gente tinha que sair mesmo, correndo, andando. Tinha que se livrar, porque senão morria. Era muito difícil. A gente não entregava para a família da gente, porque proibia muito. Era perigoso a polícia procurar a família da gente e ia sofrer a família. E assim a gente dava uma pessoa que fosse estranha, uma pessoa que tivesse conhecimento, como eu tinha conhecimento com o Galo, o Dino era cunhado do Coronel Liberato. Aí eu mandei o menino para lá, que eu sabia que ia ser bem tratado, como de fato era. Foi durante o tempo que ele era vivo, mas Deus não quis, ele faleceu. Adília, você nunca viu uma cangaceira amamentando um filho? Não. Porque o choro seria a denúncia. Se a criança chorasse, então os macacos aí sabiam que ali tinha uma criança nova, e isso então os comandantes, os comandantes, digamos assim, do cangaço, com o grupo de Lampião e os subgrupos, sempre que a mulher, ela estava para ter o neném, então ela já deixava o cangaço. Ou tinha o menino, a criança, no mato, e quando não era no mato, onde era? No mato mesmo. No mato mesmo. Eu mesmo ganhei um no mato. Quem? Quem ia ter um filho dentro de uma casa? E peraí, Sila, e depois de ter o neném, que você entregasse, então você continuava a sua vida, não tinha, digamos, um período de repouso, não tinha nada? Não, não tinha nada. Montava o cavalo e saia correndo, o cavalo correndo, e a gente não tinha nada, nem uma dor de cabeça, a gente não tinha. Era difícil, Paulo, mas a mulher é forte, né? A força da caatinga, por isso eu adoro a caatinga, é por causa disso, porque dá força para a gente, dá saúde e dá tudo, né? Não é a gente vivendo na poluição, recebendo aquele arco que a gente não suporta, né? E na caatinga, não, a gente sente aquele aroma, aquele cheiro daquela flor, das plantas cheirosas, isso é tudo saúde para a gente. E me digam, então, uma coisa, quem era que era parteiro e quem era parteiro no cangaço? Não tinha, na hora era homem, era bobeiro, né? Eu fui a Maria de Lampião, né? Mas acostumou, o José pegou o filho de um dadá também. E quem foi que fez seu parto, ô Adília? Foi Deus Nossa Senhora e o homem que andava com ele. Meu irmão foi um tiroteiro que esteve lá em... no estado de Sergipe, perto de Pedra d'Água, e foi um tiroteiro muito grande e ele saiu baleado. Agora, eu não lembro quem foi a polícia, né? Aí, quando ele saiu baleado, foi no braço, o braço dele ficou um bagaço, aí ele saiu se arrastando até sair na casa do coiteiro que a fazenda chamava Pó Preto. Aí, quando chegou lá, aí ele bateu na porta do coiteiro, porque ele achava que ali ele ia ser salvo, porque era muito conhecido, era coiteiro, acostumado. Eles dão dinheiro pra ele, aí ele achou que meu irmão já estava quase morto, aí ele pegou, levou meu irmão, afastou da casa, aí voltou, pegou um amazo, não sei se foi um amazo ou qualquer coisa de... mas foi um amazo, ele levou e deu um tiro lá nele que entrou lá no ouvido e a bala não saiu. E ele ficou o braço dele, mas ele deu pra matar mesmo, ele achou que meu irmão estava morto, aí ele voltou, quando chegou na casa dele, foi levar uma enchiada pra acabar a cova, pra enterrar meu irmão. Mas ele saiu se arrastando, embaixo tinha um riacho, estava correndo água, ele caiu dentro da água, se lavou e saiu se arrastando, se arrastando, até andando, até quando chegar, era perto dessa fazenda da Pedra d'Água, até encontrar a fazenda, quando chegou lá o Leondes, que era o coiteiro, aí ele achou que... achou meu irmão. Aí meu irmão não podia falar, porque a bala estava na garganta dele, e só ele fazia os gestos assim, pra ver se ele entendia. Aí ele sabia onde que José, nós ficamos na Pedra d'Água, nós fomos pro outro coito, e José ficou, José Sereno falou, quando se aparecer aqui, que era pra ele ir lá avisar. Aí ele correu, foi lá, quando nós chegamos, encontramos ele na Pedra d'Água.